Dá a impressão que eu consegui engolir, mas esse omelete vai retornar para a garganta, ele vai se rasgando, tá ligado? Porque não é algo normal, esse trajeto de algo sólido aqui. Eu não estou conseguindo realmente comer direito devido à crise de ansiedade que gerou o retorno da disfagia. Estou aqui com a minha agulha torta, costurando algo, algo mais prático, não é velho? Enchendo minha cobra, tapa-fresta com detalhes. Eu mastigo pelo menos umas 30 vezes. Quem assistiu o meu vídeo sobre a disfagia, minha garganta não está passando nada. E novamente, happy, fia e neném tomando sol na escada. Vídeo completo! Fazendo um omelete para tentar comer. Um omeletito com somente ovo, salzito e orégano. E cá está o meu omelete simples. E vamos experimentar. Quem acompanhou o meu canal, deve ter percebido que eu parei um pouco com as gororobichas. Porque realmente, gente, quem assistiu o meu vídeo sobre a disfagia, minha garganta não está passando nada. Niente. Vamos tentar. Engolir é difícil. Entre uma garfada e outra, é de mais ou menos uns 2 minutos. Por isso que eu edito o vídeo. É muito triste, gente. Você ter fome, ter até coisas simples, mas ter o que comer em casa e não conseguir engolir. Quando eu engolir, eu faço força para ir para baixo. Mas a sensação que eu tenho é que sobe tudo para cá. E se une ao muco que fica atrás do meu nariz. No meu gotejamento pós-nasal. Só quem tem, entende. Então, é isso, gente. Vou guardar o restante para mais tarde. Nós enchemos de tapete aquela fenda que fica embaixo do portão. Porque ontem a Rappi tentou ubicar a Britney do outro lado. Tá ligado? Ela fica sempre à espreita para atacar a Britney. Estou aqui com a minha agulha torta. Costurando algo que dê para encher, né? E colocar ali algo unitário. Sem precisar ficar colocando e tirando o tapete o tempo todo. Algo mais prático, não é, velho? Enchendo minha cobra, tapa a fresta com detalhes. Aí, eu embrulhei em um plástico. Porque aqui chove, né? E coloquei na fenda. Porém, não deu certo. Por quê? Porque a Rappi fez assim, ó. Ficou a fenda novamente. E elas quase se pegaram aqui embaixo. E novamente, Rappi, Fia e Nenê tomando sol na escada. E Britney lá no fundo do quintal. Então, até a próxima vez. Meu Deus.